Na cidade de Parnaíba, no litoral piauiense, um caso de um motorista de aplicativo que foi morto na porta de uma festa. Esse caso aconteceu no final de semana. E quem vai trazer as informações é Darival Júnior. Boa tarde, Darival. Boa tarde, Parnaíba. Aqui conosco no Jornal do Piauí. Darival, como é que foi esse episódio? Boa tarde, Joao. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui pela TV Cidade Verde. O crime aconteceu ontem. Esse rapaz, Carlos Henrique Rios da Costa, tem 33 anos de idade. E ele era motorista de aplicativo, mas trabalhava na clandestinidade. Segundo dados, como estão da própria Polícia Militar, informou que ele não tinha nenhum cadastro em nenhuma dessas empresas de aplicativo. E trabalhava como taxista, fazia-se essa clandestinidade. Mas segundo também informou, Joao, a própria Polícia Militar, o Carlos Henrique, que ele se utilizava do trabalho de aplicativo, como motorista de aplicativo, para entregar drogas. Em junho desse ano, ele foi preso pela Polícia Militar entregando drogas no carro em que ele foi preso na época. Dia 23 de junho desse ano, havia armas, munições e drogas. A Polícia Militar constatou que ele utilizava o carro para realizar a entrega, tipo droga delivery, aqui na cidade de Parnaíba. No momento em que ele foi preso, inclusive, no mês de junho, ele e mais outra pessoa que estava no carro com ele, ele fugiu. Chegou a fugir da polícia, a polícia empreendeu fuga, conseguiu capturá-lo. Ele foi até, levou até a central de flagrantes lá e foi autuado. Mas dias após esse período de ter sido preso, ele já foi posto em liberdade. E agora, ontem, ou pela manhã, ele também, segundo a polícia, iria entregar drogas numa festa que estava acontecendo aqui, num residencial que fica próximo à PR-343, que liga Parnaíba a Luiz Correia. Estava acontecendo uma festa, essa festa pendurou à madrugada, amanheceu o dia e alguém teria pedido alguma coisa que ainda não se sabe se foi droga. E ele estava levando. De fato, é que foi encontrado, mais uma vez, no carro em que ele se encontrava, droga. E uma moça de 17 anos também, uma menor de idade, Joelso. Agora, o trabalho fica com a polícia civil, com a DHTL, que é a delegacia que investiga crimes, trapo e latrocínio aqui em Parnaíba. E já inicia, a partir de hoje, essas investigações aqui sobre esse homicídio, Carlos Henriquez, que estava, mais uma vez, com droga. E Joelso, se utilizando do trabalho de aplicativo, de locomoção aqui na cidade de Parnaíba, para entregar a droga, ele fazia esse trabalho de droga devido, Joelso.